Eu não dirijo o meu partido, mas tenho muito orgulho de, ao longo da minha vida pública, 16 anos de mandato, ter sempre tido uma ação coerente num único partido, militando junto com mulheres e homens que construíram, lá atrás, por exemplo, a eleição de uma menina de 22 anos vereadora. Então, para mim, Porto Alegre conhece a minha trajetória. Eu tenho uma trajetória de transparência, de debates intensos com a população e de construção de soluções inovadoras. É essa a trajetória que está em debate nessa eleição, João, a trajetória que o povo conhece. Primeiro, eu quero começar te parabenizando, porque eu percebo o nosso esforço de fazer um debate de nível, um debate de ideias, num momento tão grave como o que nós estamos vivendo. Eu fico, assim, perplexa que, nesse momento, as pessoas mintam, as pessoas ofendam e as pessoas mantenham arrogância, como é o caso do prefeito. O prefeito me disse, ironicamente, para de viajar. Viajei muito nos últimos anos trabalhando, eu não tenho mandato, lancei três livros, estudei muito, me formei mestre em políticas públicas e é justo por isso que eu estou pronta para ser prefeita da cidade. A gente escuta dizer, é toda hora que nós perdemos os passageiros para os aplicativos. Na verdade, uma parte grande das pessoas não anda mais de ônibus, porque não tem mais dinheiro para pagar os R$ 4,70, como tu não tinhas quando eras atleta. Para mim, é importante que a gente queira ganhar a eleição para governar a cidade. E eu quero retomar a gestão pública do transporte público, trazendo novamente, como manda a lei, a Câmara de Compensação Tarifária para a Administração Municipal. Porto Alegre não precisa escolher entre aqueles, o ex-prefeito e o ex-vice-prefeito, que fizeram a licitação mal feita, e aqueles que negociam com as empresas, entregando o galinheiro para as raposas cuidarem. Nós podemos reduzir tarifa abrindo a caixa preta do transporte coletivo. Mas vê bem, Portunati, eu acredito que as decisões, as primeiras decisões que espero seja a próxima prefeita da cidade terá que tomar, são relacionadas, sobretudo, ao ano letivo e à perspectiva de geração de trabalho e renda para o nosso povo. Sim, nós precisamos debater a cidade, precisamos debater o plano diretor, precisamos retomar a participação e o papel do Conselho, mas precisamos garantir que o povo tenha trabalho, tenha renda e que as nossas crianças tenham condições de recuperar o ano letivo. E queria também te ouvir sobre isso. Por quê? Porque a mim preocupa, dramaticamente, que nós tenhamos, mais uma vez, crianças em situação de vulnerabilidade na Sinaleira de Porto Alegre. No início de março, logo que a pandemia aconteceu, eu escrevi ao prefeito, de forma reservada, sugerindo para ele que nós tivéssemos um comitê de crise amplo, com empresários, trabalhadoras e trabalhadores, trabalhadores municipários, professoras, profissionais de saúde e o que ele fez com a sua arrogância típica. Nada. Nem sequer o Conselho Municipal de Saúde foi escutado na tomada de decisões da pandemia. Mas vê bem, Portunati, eu acredito que as decisões, as primeiras decisões que espero seja a próxima prefeita da cidade terá que tomar, são relacionadas, sobretudo, ao ano letivo e à perspectiva de geração de trabalho e renda para o nosso povo. Sim, nós precisamos debater a cidade, precisamos debater o plano diretor, precisamos retomar a participação e o papel do Conselho, mas precisamos garantir que o povo tenha trabalho, tenha renda e que as nossas crianças tenham condições de recuperar o ano letivo. E queria também te ouvir sobre isso. Por quê? Porque a mim preocupa, dramaticamente, que nós tenhamos, mais uma vez, crianças em situação de vulnerabilidade nas sinaleiras de Porto Alegre. Como vocês podem perceber em casa, tem gente que vem na eleição apenas para faltar com a verdade, para mentir, para tentar desestabilizar o debate de ideias. Eu quero apresentar para vocês aquilo que nós faremos a partir de 1º de janeiro. Primeiro, Porto Alegre precisa fazer a sua gestão própria para conseguir a vacina. Nós precisamos negociar a vacinação com os laboratórios que estão produzindo. Precisamos também de um plano de recuperação do ano letivo, dialogando com a comunidade escolar, mães, pais, professoras, trabalhadoras e trabalhadores da educação. Temos que desenvolver um projeto para gerar emprego. Eu acredito na política de microcrédito e acredito também que as compras públicas podem cumprir esse papel. Por fim, e não menos importante, nós não podemos voltar a conviver com a fome. Nós temos o chamado Fome Zero Municipal, para garantir que nenhuma criança, nenhuma mulher e nenhum homem passe fome em pleno 2021. Como vocês sabem, nós estamos liderando todas as pesquisas, eu e o Miguel Rosseto. E isso faz com que o debate se transforme nesse palco de ataques, a minha, a minha honra e a minha história. Mas vocês conhecem a nossa história, a minha e do Rosseto. A nossa história é a história de compromisso com essa cidade. É a história de compromisso com as mulheres e com os homens que trabalham. É a história de compromisso com justiça social. E eu quero te convidar para construir, junto comigo e com o Rosseto, com a nossa aliança, um novo tempo na nossa cidade. Nós não precisamos escolher entre aqueles que deixaram as obras paradas e aqueles que abandonaram a nossa cidade. Nós podemos construir um caminho em que a solidariedade, a esperança, o serviço público, a transformação social seja realizado. Eu te convido a cada um e a cada uma de vocês para construírem isso junto conosco.